A única coisa que o Governo fez foi aprovar uma proposta de lei que entregou na Assembleia da República, que essa proposta de lei só tem um objetivo, extinguir frases. O PS vai votar contra a Lei da Reorganização Administrativa do Território na Especialidade. O Parlamento vai hoje viver mais um episódio de uma atrapalhada que tem sido esta lei da Reorganização Administrativa que o Governo está a procurar impor aos portugueses. O Partido de Mesa prossegue o ataque ao património nacional, que são as freguesias e os municípios e o caminho da subtração dos direitos dos eleitos locais. Infelizmente para todos nós, as 4.259 freguesias e os milhares de cidadãos que dão pelo nome de autarcas vêm-se confrontados com uma reforma Não pode haver nenhuma reforma do poder local feita à regra e espalda a partir de um gabinete do terreiro que não passe a respostar. Não pode.